Fala galera, aqui Ken. Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goi, Zé, é o seguinte. Semana passada eu fiz um vídeo falando de uma tempestade de neve que está chegando aí no mapa, né? Lá na Cidade da Sorte, ou fábrica de descargas, você consegue enxergar uma tempestade, uma nuvem, né? Lá no oceano, né? Chegando aí próximo do nosso mapinha, né? Na nossa ilha aí do Fortnite Battle Royale. E essa tempestade de neve, né? Que o pessoal está falando muito, realmente está se aproximando aí da ilha, tá? Ou seja, é bem provável que até o final dessa temporada, essa tempestade chegue no mapa. Confirmando assim que isso não era apenas um bug visual ou coisa do tipo, tá? Porque no começo, quando apareceu, ainda tinha aquela dúvida de que poderia ser um bug, né? Algum erro gráfico ou coisa do tipo, mas essa tempestade está se aproximando. Então, né? Realmente tem a ver sim com a linha histórica do jogo. E o que tudo indica, realmente, é que seja uma tempestade de neve, já que a próxima temporada é a temporada do Natal, né? Do inverno e tudo mais. Então, é possível sim que parte do mapa ou até mesmo o mapa inteiro esteja coberto de neve na próxima temporada. E falando em neve, manos, alguns leakers aí, né? O pessoal que mexe aí no nosso arquivo do jogo, acabou trocando a textura do mapa original do jogo pela textura de neve, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas da quarta para a quinta temporada, o pessoal já estava falando muito que o mapa da quinta temporada teria deserto, né? E foi o que aconteceu. Parte do mapa tem o bioma de deserto, né? Desde a quinta temporada. E no final da quarta, o pessoal que mexe nos arquivos do jogo trocou a textura original pela textura de deserto, né? Eu até fiz um vídeo mostrando aquele mapa da época, né? Que era um conceito, basicamente, e que depois, né? Veio o Paraíso das Palmeiras e o bioma de deserto, realmente bem parecido. E o pessoal que mexe nos arquivos trocou a textura esses dias aí do mapa original pela textura de neve. E olhem só como que ficou, manos, o mapa, tá? Lembrando que isso é apenas um conceito. Pode ser que na próxima temporada, somente alguma parte do mapa esteja coberta de neve, como foi o caso do deserto. Não ficou o mapa inteiro cheio de deserto, mas sim apenas uma parte do mapa. E é provável que na próxima temporada, apenas uma parte também esteja coberta de neve. Mas enfim, olha só que bacana que ficou o mapa cheio de neve, mano. Ficou bem bonito, tá ligado? Eu achei mais bonito neve do que deserto, pelo menos. Ficou uma parada muito da hora. Eu, pelo menos, gostei, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês gostaram, aí, desse mapa, né? Desse suposto mapa da próxima temporada. Como eu disse, isso é apenas um conceito que eles mudaram as texturas original pelas texturas de neve. Mas ficou bem realista e ficou bem bonito. E eu espero que também alguns detalhes a mais estejam no mapa. Como, por exemplo, o lago esteja congelado, tá ligado? Essa é uma parada bem interessante. O rio também que corta o mapa ficar congelado seria uma parada bem interessante. E, manos, além disso, vocês estão ligados que toda temporada tem um guarda-chuva da vitória, né? Quando você ganha uma partida em uma temporada, você ganha um guarda-chuva. E um cara já criou uma concept da próxima temporada, o guarda-chuva da vitória. E olhem só o que ele fez, manos. Um guarda-chuva natalino, bem bonito. Eu, pelo menos, gostei. E, tipo, poderia sim ser o guarda-chuva da vitória da próxima temporada. Já que é muito provável que tenha neve no mapa. E que é a temporada do Natal também. E, galera, outra parada bem interessante também é que agora há pouco eles colocaram na aba de notícias aí do jogo a arma que virá nessa próxima atualização aí daqui poucos dias. E olhem só, manos. Está escrito o seguinte. Em breve, escopeta. Variantes épica e lendária da escopeta. A escopeta, no caso, é a pump shotgun, ok? Vocês estão ligados que eu fiz uns vídeos recentes aí falando que a pump, na atualização dessa semana, será totalmente bufada e as outras shotguns também. E a nova arma dessa semana será a nova pump, tá? No caso, a pump da variante épica e lendária. E o que muita gente está falando é que uma shotgun será removida do jogo, será colocada no cofre. Já que atualmente temos duas espingardas aí lendares no game, né? A pesada e a double barrel. Então, muita gente pensa que alguma das shotguns, alguma dessas duas, será colocada no cofre. Eu também estou acreditando muito nisso, tá? E o meu palpite é que a shotgun pesada será colocada no cofre. Porque ela tem exatamente as variantes épica e lendária, tá ligado? A mesma dessa nova escopeta que chegará nessa semana aí, digamos que a pump melhor, tá ligado? Então, fiquem ligados porque é bem possível que uma espingarda seja colocada no cofre na atualização dessa semana. Mas pode ser que nenhuma delas também seja removida, tá? Então, se você gosta da pump, né? Como eu já disse em outros vídeos. Ela será bufada e chegará a variante épica e lendária da pump, beleza, mano? Toda remodelada, toda bonitinha já a pump aí. Então, mano, vai ficar uma loucura o game depois da atualização dessa semana que por enquanto ainda não foi anunciada. Se hoje, que é segunda-feira, eles colocaram a arma na aba de notícias. É provável que a atualização seja na quarta-feira, tá? Mas pode ser que seja amanhã também, caso eles avisem lá no Twitter do Fortnite. E a última parada que eu queria falar aqui para vocês é a respeito da guerra de comida entre o hamburgão e o tomatão, né? Vocês estão ligados que tá rolando a treta entre eles e os food trucks estão dando a volta aí pelo mapa. E ontem, os food trucks dos dois, né? Tanto do tomate quanto do hamburgão, estão lá no prado da preguiça, beleza? Então, se você chegar lá no prado, não se surpreenda ao ver os dois food trucks aí dessa guerra de comida. O que vai resultar nessa guerra? Eu não sei, mano, mas já está um bom tempo aí os food trucks dando volta pelos lugares do mapa. Só o tempo dirá essa resposta, né, mano? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. Comente aí embaixo se você gostou desse mapa de neve, né, que o pessoal acabou colocando nas texturas aí do jogo. Se você pensa que apenas algumas áreas do mapa serão cobertas de neve ou o mapa inteiro. E também mande pro seu amigo aí que adora pump para ele ficar sabendo que uma nova espingarda, né, da variante épica lendária da pump chegará aí na atualização dessa semana. Aquele seu amigo aí que adora jogar de pump, né, manos? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!